Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui dando para vocês mais um vídeo, hoje a gente vai falar um pouco mais de Assassin's Creed Mirage e também de outros jogos da franquia, bem como o evento da Ubisoft que já está para chegar, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, eu fiz um vídeo recente aqui no canal, onde eu falei como Assassin's Creed Mirage pode ser uma mudança que a franquia Assassin's Creed precisava, tá? Eu recomendo que você veja esse vídeo, ele está nos vídeos recentes do canal, vou deixar passando no cardzinho aí também, para que você possa conferir, já que o assunto dele é bem diferente do que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? O que temos de novas informações? Recentemente o jornalista Jason Trier, que já é bem conhecido, jornalista renomado, que toca na ferida de várias empresas aí de devs, ele já falou sobre o Crunch, por exemplo, da Naughty Dog, na época da Last of Us Parte 2, ele que abordou muito do que foi feito no Cyberpunk, algumas polêmicas da Ubisoft recentes que rolaram também envolvendo toda aquela questão sexual, Jason Trier sempre faz umas matérias muito, muito interessantes, né? Dessa vez, pessoal, o que ele trouxe para a gente é que durante o evento da Ubisoft, que vai acontecer no dia 10, às 4 da tarde, a gente vai ter a revelação de vários jogos Assassin's Creed, tá? E não vai parar apenas no Assassin's Creed Mirage, tá? Ele foi corroborado pelo Tom Henderson, que é outro insider que Mirimash traz muitas informações em antecipado, ou seja, as informações deles bateram bastante, tá? Eu vou trazer aqui o que foi revelado de antemão para a gente, e também já temos a descrição oficial, ok? No caso do Assassin's Creed Mirage, que eu vou ler para vocês no final do vídeo, tá? Bom, basicamente, ó, a informação que eu tenho, abre aspas, tá? Isso aqui eu vou trazer a matéria do Tom Henderson, que eu achei que ficou mais clara, mas ela bate muito com a do Jason Trier, ok? Então, abre aspas, é uma informação que eu tenho há vários meses, mas com várias novas fontes corroborando ainda mais a informação, finalmente eu estou confiante para relatar. A Ubisoft revelará vários jogos de Assassin's Creed neste final de semana durante o evento, tá? O primeiro jogo é um extenso mergulho profundo em Assassin's Creed Mirage, que vazou no final de semana passada nas mídias sociais. Assassin's Creed Mirage levará os jogadores a Bagdad para jogar com um jovem chamado Bazing, tá? Esse é o primeiro jogo, esse a gente já falou sobre ele, né? Eu recomendo que vocês vejam outro vídeo que está bem interessante. E aí, não para por aqui, né? Dois outros jogos que foram parte do Assassin's Creed Infinity, que é o projeto aí da Ubisoft, que meio que vai abordar várias eras, né, de Assassin's Creed. Então, vai aparecer mais dois jogos, e eles devem ser revelados. Seria Assassin's Creed Project Red e Assassin's Creed Project Axie. Project Red levará os jogadores ao Japão. As primeiras artes conceituais retratam uma assassina parecida com um samurai, mas jogadores provavelmente vão poder jogar com homem ou mulher, né, ficando a critério de cada um, tá? Então, Project Red é esse projeto que vai se passar no Japão. E o Project Axie, recentemente alterado para Project Neo, ele está em desenvolvimento na Ubisoft Montreal, levará os jogadores a um período mais sombrio de todos os tempos. Entende-se que Project Axie se passa durante a era da caça às bruxas, né, na Europa do século XVI. Project Axie é compreensivelmente um dos projetos mais interessantes, embora eu não tenha conseguido relatar o título, até agora dei uma pequena dica no meu Twitter. Cara, bem interessante, né, pessoal? Esse período de caça às bruxas, ele é muito da hora, cara. Assim, Assassin's Creed, de longe, o ponto forte da franquia é a exploração de períodos históricos, né, bem específicos, cara. E você sentir um pouco da ambientação daquela época também, eu acho isso muito, muito da hora. Cara, eu fiquei muito curioso com esse Project Axie que vai se passar nesse período da Europa do século XVI, apesar de que esse Assassin's Creed Project Red vai se passar no Japão, não deixa de ser bem interessante também, já que, querendo ou não, a gente tem o Ghost of Tsushima, que é uma espécie de Assassin's Creed também, né, que foi muito bem ambientado ali no Japão, tá? E não para por aqui, tá, pessoal? Ele fala, olha, outro jogo, Project Jade, também será anunciado que é um título de celular de Assassin's Creed ambientado na China e vai ter também mais uma DLC, que é a DLC final de Assassin's Creed Valhalla. Além disso, também se sabe que a Ubisoft está desenvolvendo um título de realidade virtual, tá? Para Assassin's Creed, chamado Project Nexus, mas não está claro se o jogo será revelado ou não nesse final de semana. Meus amigos, bem, bem interessante. O que vocês acharam das novidades? Pô, eu estou bem ansioso para ver o que eles vão aprontar nesse evento aí, tá? Pena que eu vou estar em viagem, pena não, né? Por um lado eu vou estar curtindo a minha viagem, mas numa pausa que eu estiver lá na viagem, eu vou conferir, né? E só vou conseguir trazer um vídeo de impressões para vocês lá para o dia 15, tá? Que é quando eu já retornei de viagem. Aí eu trago as minhas impressões para vocês de tudo que foi mostrado sobre esses novos Assassin's Creed, tá? E para finalizar o vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês a descrição oficial de Assassin's Creed Mirage que já está circulando, tá? É que foi... Foi trazido a público pelo Tom Henderson, ok? Então, abre aspas. Experimente a história de Basing, um ladrão de rua astuto em busca de respostas e justiça enquanto navega pelas movimentadas ruas de Bagdá do século IX, através de uma misteriosa e antiga organização conhecida como Hiding Wands. Ele se tornará um mortal mestre assassino e mudará seu destino de maneira que ele nunca poderia imaginar. Experimente uma visão moderna dos recursos icônicos e da jogabilidade que definiram a franquia por 15 anos. Faça parkour sem problemas pela cidade e derrube furtivamente alvos com assassinatos mais viscerais do que nunca. Explore uma cidade incrivelmente densa e vibrante cujos habitantes reagem a cada movimento seu e descubra os segredos de quatro distritos únicos enquanto você se aventura pela Idade de Ouro de Bagdá. Se você possui a versão PS4, você pode obter a versão PS5 sem custo extra e não precisa comprar, né? Pagar por esse adicional. Tá? Basicamente é isso. Basta inserir sua versão de PS4 e ele já vai detectar que você está no PS5 e já vai fazer toda a atualização, tá? Os proprietários de discos de jogos PS4 que comprarem um console sem disco, a Digital Edition não poderá obter a versão PS5 sem custo extra. No caso, quem tem a mídia física consegue jogar ali, mas quem tem a digital tem esse probleminha aí, né? Não poderá obter a versão PS5, ou seja, você já tem que comprar a versão PS5, né? Quando você está no Playstation 5. Tá, meus amigos? Legal a descrição, né? Meio que corrobora com aquilo que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. Concordam? O que vocês acharam dessas novidades? Estão animados aí para o futuro da franquia Assassin's Creed? Estão ansiosos pelo evento? O que vocês gostariam de ver, tá? Deixa aí nos comentários, gostaria de saber a opinião de vocês. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais, tá? Se quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro. Tem as opções aí, elas são bem acessíveis. Qualquer um de vocês aí consegue sem problemas, tá? E eu sempre deixo uns links da Amazon na descrição também. Sempre que for comprar algum produto na Amazon, vem aqui no canal, nos vídeos, acessa a Amazon por um dos links, faz a sua compra, que automaticamente você me ajuda demais. Tem um joinha aí também, que é o Valeu Demais. E é outra forma de você apoiar os criadores de conteúdo, fechou? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!